Confira agora o resultado da Mega Sena, sorteio realizado às 20 horas, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti